Olá meus amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Como eu disse que eu estou de férias na região do Piauí, então vou mostrar umas coisas diferentes. Olha esse peixe aí pessoal, nós conhecemos como cascudo, né? Aqui eles tem um outro nome aí, e olha o detalhe interessante desse cascudo. Se você souber o nome, depois você pode deixar aí na descrição pra mim, tá bom? Ele é igualzinho o cascudo, só que ele tem uma diferença, viu pessoal? É igualzinho, igualzinho uma mãozinha, aqui ó, esse detalhe dos dois lados. Parece uma mão pessoal, eu mesmo não sei se é um ouvido, se é realmente uma mãozinha, ou se é uma deformidade, então realmente eu nunca tinha visto, não conheço. Por isso que eu gostaria que vocês me ajudassem a identificar esse tipo de cascudinho aí, ó. Olha como ele é bonitinho, ele é bonitinho, viu pessoal? Mas olha que detalhe, esse detalhezinho aí, ó, é muito interessante. Espera aí que eu vou pegar ele aqui. Eu estou editando o áudio pessoal, porque o rio aqui é muito forte, faz muito barulho, entendeu? Olha aí, ó, o detalhezinho além das nadadeiras, ó, olha a mãozinha na frente. Eu estou chamando de mãozinha, né? Mas eu não sei bem o que que é. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu sempre falo, quando eu vejo alguma coisa diferente, eu mostro para vocês no canal Peixe Show. E aqui tem vários desse, eu não sei se tem maior, ou se ele fica desse tamanho também. Mas tem uma particularidade diferente aqui da região do Piauí para vocês. Um abraço a todos, tem mais novidades do Piauí para vocês aí no canal. Um abraço, Peixe Show!